Tem uma coisa que me deixa com raiva é falar que a criança está fingindo que está aprendendo e o professor está fingindo que está ensinando. Eu sei que o conteúdo do quinto ano é desafiador, mas as nossas crianças são capazes de aprender e nós somos capazes de ensinar sim. É por isso que eu reuni essas atividades que eu vim mostrar para vocês aqui. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. E vim mostrar para vocês aqui as atividades que eu desenvolvi com a minha turma de quinto ano para que eles aprendam de verdade aqueles conteúdos, aquelas habilidades que eles têm que desenvolver ao longo do ano. Porque muitas vezes o que tem no livro didático não é suficiente e ficar pegando atividades aleatórias não vai resolver o problema da minha criança. Então, eu desenvolvi atividades para desenvolver essas habilidades de um modo mais didático em que a gente trabalha ali por etapas até que a criança consolide o que ela está aprendendo, ok? Vou mostrar para vocês quais são as habilidades que fazem parte deste pacote. Atividades, né? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é a oficina de narrativas. A leitura, a interpretação de texto e mais tarde a escrita do texto são muito importantes para a nossa criança. Então, os elementos da narrativa, entender a estrutura de um texto narrativo, conhecer diversos gêneros textuais do tipo narrativo. Então, aqui a gente vai fazer um trabalho com o texto narrativo, os elementos da narrativa e tudo mais. É o primeiro bloquinho que nós temos aqui. Este aqui é uma oficina de leitura. Este outro é uma oficina de produção de texto interdisciplinar. Por que ela é interdisciplinar? Porque ela vai retomar os elementos da narrativa e trabalhar com a produção de texto. Mas ela também vai trabalhar com a produção de problemas matemáticos. Se você observá-la na BNCC, as habilidades de matemática trazem resolver e elaborar problemas. E as crianças têm dificuldade na elaboração do problema, que é uma produção de texto que vai ter uma estrutura diferente da narrativa, mas que nós vamos explorar aqui na nossa oficina de produção de texto. A oficina de produção de texto, ela vai propor produções de texto coletiva e também individual. Porque a criança no quinto ano tem que ter autonomia para escrever. E também vai propor a elaboração de problemas coletiva e individual das quatro operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Material muito rico, muito gostoso de trabalhar com as crianças. Palavras primitivas e derivadas por adição de sufixo ou prefixo. Isso é a habilidade do quinto ano, é a habilidade F05, LP08. E ela é importante para a criança ampliar o vocabulário. Ela é importante para a criança perceber, né? Na interpretação do texto, o significado da palavra, a modificação da palavra também. Então, essa adição de prefixos e sufixos. Tem uma outra oficina de leitura que eu não imprimi, me desculpem pelo erro, mas é uma oficina de leitura do caráter polissêmico das palavras, dos vários sentidos que uma palavra pode ter. Essa oficina de leitura é feita com base no duplo sentido de algumas piadas. Lógico que são piadas adequadas para as nossas crianças, não vai ter nada absurdo lá. E é uma oficina divertida que a criança vai explorar os sentidos que uma palavra pode ter, os sentidos diferentes que uma palavra pode ter. Vamos para a matemática. Sistema de numeração decimal. Quando chega no quinto ano, a questão do sistema de numeração decimal vai trabalhar com números grandes. E aí a gente começa a achar um monte de atividade sem contexto, esquisita. Então, aqui, sistema de numeração decimal, usando o contexto da internet, de números de visualizações, de números de inscritos e tudo mais, com números grandes de uma forma bem significativa para as crianças. Eu vi que nas provas externas, esse ano, até apareceu questões com esse contexto também. Então, atividades que são introduzidas no quarto ano, mas que a gente sempre vê a necessidade de trabalhar com as nossas crianças, são as atividades de multiplicação. Esse aqui são os dois bloquinhos, um de memorização da tabuada, dos fatos fundamentais, porque é necessário sim, e outra dos sentidos, das ideias da multiplicação. É claro que a adição de parcelas iguais é o primeiro e é o mais entendido, mas quando a gente vai para a combinatória, proporcionalidade, configuração retangular, é necessário voltar com as crianças, porque eles têm dificuldade, eles não entendem, e aí a gente precisa retomar isso daqui para as crianças poderem resolver problemas de forma satisfatória. Aqui, uma forma de explorar aqui a tábua de Pitágoras, a contagem, a relação entre as colunas para que as crianças memorizem e compreendam também isso daqui. Sólidos geométricos, então atividade de sólido geométrico, poliedro, diferenças entre prismas e pirâmides, poliedros e corpos redondos, a gente vai ter isso aqui no nosso trabalho, cone e cilindro, prisma e pirâmide, essas diferenças que a gente precisa aprender. Outra extremamente importante é a das medidas, medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade e a conversão dessas medidas. É muito importante trabalhar isso com a criança. Nas provas externas vem muito isso, um probleminha que está lá, por exemplo, em grama e a resposta deve ser dada em quilo, então essa conversão de medida tem joguinho para brincar, tem medida de tempo também, muito legal, muito importante e muito prático para trabalhar com as crianças. Os polígonos, as formas planas e os polígonos. Gente, um dos segredos da gente trabalhar e ter aqui com o Tangram também, esse desafio de Tangram as crianças adoram, os triângulos, os quadriláteros, tá? O Tangramzinho aqui. Então, esses, um dos segredos da gente ir bem nas avaliações externas é trabalhar todos os eixos. A gente, a nossa criança precisa conhecer os números, precisa saber fazer operações, precisa conhecer grandezas e medidas, geometria, estatística e tudo mais. Então, aqui, olha, área e perímetro, sempre cai também. A diferença, as medidas, a gente vai ter aqui, ó, desde a parte mais prática, né, de contagem de malha quadriculada, mapa mental, mapa mental de área, de perímetro e também situações, problema, né? É sempre importante a gente chegar nas situações, problema quando a gente está trabalhando algum conteúdo de matemática, que é meio que a aplicação daquilo que a gente aprendeu. Aqui, olha, fração divertida, né, que é mais uma introdução à fração, aos tipos de fração, aqui usando uma ilustração que as crianças gostaram muito de trabalhar, um desafio aqui no final. Então, a fração divertida, ela é uma introdução ao conceito de fração, né, aos termos das frações, ao que elas significam, as suas representações, aos tipos de fração também. Nós temos adição e subtração. Adição e subtração no contexto do quinto ano, com mapas mentais de adição e subtração, seus significados, e com probleminhas também, situações, problema também. Adição de frações e subtração de frações. Adição e subtração com denominadores iguais, que é mais simples, e com denominadores diferentes também. Então, a gente tem a introdução, está ensinando como é, ensina o que é número primo, ensina a fazer a fatoração para achar o mínimo múltiplo comum, tem exercícios, ok? Tem tudo aqui para a nossa criança aprender direitinho. Tem aqui também algumas situações, problema, para dar um contexto. Laboratório de frações. Esse aqui foi uma delícia de trabalhar. É um trabalho bem prático com frações. Então, aqui a gente tem o desafio de servir os pratos de pizza com frações diferentes, mas servindo a mesma porção para todo mundo. A gente tem, aqui é a pizza, tá? Aqui a gente está trabalhando, no caso, a fração equivalente. A gente tem jogo da memória, a gente tem jogo de cartas, de fração em número misto para as crianças relacionarem. Tem fração na reta numérica. Então, o laboratório de frações é uma atividade, são atividades, não é uma, né? São atividades muito práticas para você recortar, para você montar, para você fazer num contexto lúdico e muito, muito prático as questões das frações que as crianças têm mais dificuldade. Depois de trabalhar as frações, a gente vai introduzir as porcentagens relacionadas a frações. Então, aqui a gente tem a introdução da porcentagem e a relação com as frações mais básicas. Então, que 25% vai ser um quarto, que 50% é um meio, a relação com o dinheiro, com os centavos e situações, problema, para contextualizar mais exercícios também, para que a criança aprenda e consolide realmente isso que ela precisa saber. E temos também, tem situação, problema, tem tudo. E temos também aqui atividade de ciências sobre a água. A gente não fez muitas atividades de ciências fora do livro, mas temos aqui uma sobre a água, sobre o uso da água, sobre a cobertura vegetal, sobre os estados físicos da água, o ciclo hidrológico, tudo isso aqui nessa atividade. E alguns mapas mentais. Deu muito certo trabalhar com a minha turma mapas mentais. Neste caso aqui, eu gosto de fazer os mapas mentais à mão, mas eu comecei fazendo mapas mentais de montar para que as minhas crianças entendessem o conceito. Então, aqui a gente tem o mapa mental, mas as informações a criança vai recortar e colar no lugar certo. Esse aqui é um de língua portuguesa, a gente tem aqui um de história, um de geografia, um de ciências, um de matemática, tá? Então, este é o material que está presente no bloco de atividades aqui, no conjunto de atividades que eu mostrei para vocês. Essas atividades são todas vendidas separadamente, mas se você quiser o combo, o conjunto, elas saem pela metade do preço, ok? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Espero que vocês gostem, que seus alunos se desenvolvam muito. Um grande beijo e até a próxima!